E não é questão se teve um ou dois respiradores a mais. Quem comprou ou quem não comprou respirador, isso não impacta nesse número de óbitos que a gente teve no Brasil. Do ponto de vista epidemiológico, não tem explicação. E quem está falando aqui é um doutor em saúde pública.